Olha aí, em frente à escola Dias Carneiro aqui, no campo de Belém, profissionais da Secretaria de Junta de Transportes, fazendo aqui a sinalização de trânsito em frente à unidade de ensino. Esse trabalho aqui vai ajudar muito, principalmente a quem utiliza, tanto para passar para aquela academia, quanto aqui para a escola, para os alunos que vão retornar às aulas. E aí, eu vou tirar aqui, eu vou tirar aqui, eu vou tirar aqui. A gente vai pegar uma coisa aqui, para comprar as peças. Bem, 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 bem. E a gente vai pegar a nossa, e o resenha. E o rapam do rio, não é? É bom. E aí, a... E aí, a... E aí, a... E aí, eu entrevi a maqui também da chave, pela ré lá. Se a minha amiga não deu pra eu dar chave. Eu tô com o dedinho que eu tô tinha de nada. É que agora eu chamo o dedinho para o dedinho. Come streaming com o dedinho. É que é o meu bolso, ele e seu confusa, o café tem que ver que eu tra' o... Isso é, óh... Foi 2008 anos, e o doutor chega com a na Itapurada, olha... Foi um foi um sei lá. Agora, vocês podem fazer um porquê bem, é uma louca, Obrigado.